No seu olhar eu vejo uma lágrima se transformar em desespero e riso Você guarda opiniões em seu lado obscuro Ou tenta se enganar com suas próprias mentiras Tão triste você deixou de sorrir e de acreditar Me machuca ver você caído assim A esconder sua dor de mim Algum dia se quiser se abrir Guardarei suas palavras em segredo Não importa o que acontecer Sempre vou estar junto a você A você Sempre vou estar junto a você Seu sorriso Eu vou estar junto a você